Música Para a primeira opção vocês vão precisar de um rolo de papel higiênico e pintá-lo todo de preto. Em seguida, pegue um EVA, faça o molde em volta do rolo de papel higiênico e cole para seu fundo da sua lembrancinha. Música Com o molde de asas de morcego, passe para o EVA preto e cole na lateral do rolo. Eu vou deixar o molde lá no blog para vocês. Música Para fazer o Drácula, pegue o rolo de papel higiênico E na parte de baixo, pinte de preto e na parte de cima, pinte de branco. Música 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 Com uma caneta de ponta bem fina, faça os olhos, a boca, o dente do Drácula E depois pegue uma caneta vermelha e faça o sangue em volta do seu dente Para a última opção, pinte o rolo de papel higiênico todo de verde Pegue o molde do Frankenstein que eu vou deixar lá no blog e passe para o EVA preto Em seguida, é só colar no rolo de papel higiênico e por último fazer a boquinha com uma caneta de ponta fina Música 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 Por fim, coloque algumas balinhas dentro da sua lembrancinha para poder presentear os seus convidados Música 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 Música